Os primeiros meses de 2015 foram os mais violentos da década para os bancários. Desde maio, eles já foram alvo mais de 30 vezes dos criminosos. Só que além de explosões, assaltos e arrombamentos, um outro fator tem piorado a situação. O sequestro de funcionários se tornou frequente. 2015 não está sendo fácil para a vida de quem trabalha no banco. O número crescente de ataques a agências tem levado pânico a inúmeros municípios do Rio Grande do Sul. Ações violentas de criminosos assustam a população, já que até mesmo em cidades pacatas, os bandidos têm provocado medo. Sim, né? Porque é... Até por ser uma cidade pequena, a gente acha que não tem perigo e quanto menos esperar acontece, né? Então, acho que está bem crítico, assim. Eu me sinto um pouco, né, como vou dizer assim, com medo até da situação, realmente. Em maio, foram 23 ataques em todo o estado. Foi o quinto mês de ano mais violento da década. E junho segue a mesma linha. Neste mês, já foram registrados 10 casos. Seis deles somente em um final de semana. Só que agora, a situação se agrava. Além de as agências serem alvo de criminosos especializados em arrombamentos, os bandidos voltaram a investir no sequestro de bancários. A situação da insegurança bancária é um tema bastante antigo, o ataque às agências bancárias. Na nossa região, principalmente, o que ocorre mais são os ataques aos bancários fora das agências. A gente tem aí vários episódios de sequestros de bancários, principalmente os tesoureiros e os gerentes que têm acesso às chaves dos cofres, né? O sindicato dos bancários do Vale dos Sinos está acuado diante da violência. Funcionários e clientes se sentem inseguros, até mesmo dentro das agências. Outra situação que ocorre bastante, e isso que acomete mais a segurança dos clientes, são as saídinhas de banco, as famosas saídinhas de banco, né? O cliente, o usuário bancário, faz um saque de um valor maior, tem alguém ali que está cuidando, né? Principalmente no autoatendimento, faz uma comunicação com o assaltante que está fora da agência, e o assalto ocorre fora da agência. Na nossa região, como é uma região metropolitana, é algo que a gente percebe de maiores iniciativas de violência contra os bancários, contra os bancos e contra os clientes. Para a Brigada Militar, a falta de investimento em segurança dentro dos bancos é um dos fatores que tem facilitado o ataque dos bandidos. Então, as agências bancárias têm que ver isso aí como investimento, como algo que vai certamente dar retorno para eles, né? Vai dar retorno para a comunidade, vai auxiliar as polícias, tanto militar como civil, né? E eu acho que isso daí é uma coisa que está faltando um empurrãozinho. Eu vejo que tem municípios aí que criam leis municipais, né? Tem alguns estados que criam leis obrigando os bancos a tomarem algumas providências, né? Mas eu vejo que ainda tem espaço, tem muito espaço ainda para aumentar essa segurança aí. Enquanto a segurança ainda falha, cabe à população estar atenta ao entrar e sair desses locais, que tem sido o alvo preferido dos criminosos. Procurar evitar, né? Pedir para crianças, adolescentes deslocarem até o banco para sacar dinheiro para fazer pagamento, né? Preferência fazer o adulto fazer isso daí e de preferência sempre acompanhado, né? Sempre cuidando, olhando para os lados, se desconfiar que tem alguém seguindo, para, fica em local visível, diz que o 190, pede apoio da Brigada Militar, que a Brigada Militar, a viatura mais próxima, vai deslocar até o local e vai abordar essa pessoa suspeita. Obrigado. Obrigado.